Feliz, feliz no toque de cabeça de Mizzou para Gilberto Gaúcho. O Ney escolhe o lugar certo para matar. O gol é aos 23 minutos do segundo tempo. Só restam 4 minutos para acabar o jogo. É aí que a zebra chega e pede para Leleu deixá-la alegre. Rindo à toa, é o gol do empate. Destilaria 1, Sport 1, o placar do jogo. Zebrão, hein? Olha só, boa bola lançada para o Moura. Ele tem condições, pode ser agora, hein? Ele tentou ficar por debaixo do goleiro e ele se recuperou. Agora sim, pode rolar um bom ataque, hein? Bizu já recebeu. Aval Bizu, tocou por cima, mas não tinha ninguém no ataque. Acaba o primeiro tempo aqui no Gileno de Carly. Destilaria 0, Sport também 0. Começando o segundo tempo. Olha o Leleu, arriscando de longe. Essa vai parar nos braços do goleiro Ivan. Dome no Erasmo. Mais atrás, olha o chute do Ataíndio. Foguete, por fora. Pode sair um cruzamento. Lá vem, chegou. Olha a cabeçada do Bizu. O goleiro defendeu. Olha o Moura. Mais atrás para o Gilberto Gaúcho. Levantou para o Erasmo. Olha o Leleu, ajeitando para o Erasmo. Botou no peito para o Bizu. Pode ser agora. Olha só, vai seguir. O corte foi feito pelo Dito. Falou outra vez o Gilberto. Olha o Almeida indo chute. Para fora. Olha o Moura. Olha o Bizu. Sobrou para o Gilberto Gaúcho. Pode ser agora. Vai chegar aí. Tocou. Chegou. Um bonito gol rubro negro. O Moura está ali. Ajeitou. Olha a batida do Moura no cantinho para fora. Bonitinho para o Chico. Adriano fez o corte. Olha o Domício. Botando na frente para o Leleu. Pode ser um bom momento do destilario. Olha o chute e o gol. Chegou. Leleu. Pode ser agora. Está impedido, completamente impedido. O Elio botou para fora. Acaba o jogo aqui no Gileno de Carli. Destilaria 1. Esporte também 1. Festa dos jogadores do destilaria dentro de campo. Leleu, você já estava meio cansado no jogo, mas aproveitou aquela última bala. É no central, primeiro, segundo jogo. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Tchau, tchau.